E aí rapaziada, beleza? Hoje tô aqui na estação de São Passos e olha lá o trem da Supervia, ele tá vindo Olha lá ele, é o trem chinês da Supervia, ele está vindo Olha lá o trem verde da Supervia, está vindo Olha lá ele galera Olha lá, chegou, está indo para a central do Brasil Olha lá ele galera, está indo para a central do Brasil Ele chegou agora na estação Agora eu vou filmar depois dessa parte E aí E aí E aí E aí